E nós vamos direto para o site do Jornal Bom Dia, porque o primeiro Atlântico Open Beach Tênis aconteceu no fim de semana. E olha a Copa Simão Imóveis, que foi realizada no último final de semana, quando ocorreu no Parque Esportivo do Ser Atlântico. E foi um verdadeiro sucesso, devido à grande procura de inscritos. Foram 206 inscrições. O evento precisou ser adiantado em um dia, com os jogos iniciando já na quinta-feira. Os 165 jogos proporcionaram belas disputas nas quadras do clube, que atraíram um grande público. As finais aconteceram no domingo, coroando os campeões e vice de oito categorias. O primeiro Atlântico Open Tênis da Copa Simão Imóveis foi uma realização do departamento de Beach Tênis do Ser Atlântico. O patrocínio foi da Simão Imóveis, que neste ano completa 50 anos, e contou com o apoio da empresa Podium Sports Draco, loja Fábrica Index Chopper e Mercado Pingo. A classificação por categorias dos vencedores você acompanha já no site jornalbondia.com.br.